DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Mal tá saindo de casa, ela quer se revelar Mal tá saindo de casa, ela quer se revelar Quando o macho bota nela, mas a filha da puta gosta DJ Eduardo pega suas amigas e depois se abandona Salva, toma, 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 toma Mal tá saindo de casa, ela quer se revelar Mal tá saindo de casa, ela quer se revelar Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta DJ Eduardo pega suas amigas e depois abandona Toma, 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 toma piranhona Toma, 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 toma E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?